ARI, DJ, o rei da sacanagem A jozinha vai no chão, onde esse DJ toca é o baile do entupitão ARI, DJ, a prova de palmas Esse é o baile do entupitão Tá tocando, esse é o baile do entupitão As jozinha vai no chão, onde esse DJ toca é o baile do entupitão Esse é o baile do entupitão A matriz, muito mais neurótica Onde esse DJ toca é o baile do entupitão Esse é o baile do entupitão Esse é o baile do entupitão ARI, DJ, o rei da sacanagem A matriz, muito mais neurótica A jozinha vai no chão, onde esse DJ toca é o baile do entupitão ARI, DJ, a prova de palmas O som, a jozinha vai no chão, onde esse DJ toca é o baile do entupitão A matriz, muito mais neurótica Onde esse DJ toca é o baile do entupitão Esse é o baile do entupitão Essa é a baixa do CD O som marginal A matriz, muito mais neurótica Entãoح que o baile do entupitão É o baile do entupitão Um louvoro que não tem народ Cwormer do... Eu não sei o que les sou Eu soube o barileiro do entupitão Transcrição e Legendas Pedro Negri